Música 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 Olá, eu sou o flipnap E eu quero passar um patrocinador pra você FUCA Na porta do cassino, exito e não nego, um lugar proibido onde o segredo é meu envido Olha o cara, tá pensando mesmo que é um desenho musical Só entrem na desgraça do cassino Olá pessoal, você gostaria de apostar seu dinheiro na Blaze? Ah, xicrinha, eu acho que já é demais Foda-se Música Pequenas crianças, contratos guardam segredos e tal Ei maluco, tu precisa mesmo rimar Caralho, xicrinho, tu é muito burro Ontem eu comi pipoca com... Aaaaaah